O TERRÍVEL MONSTRO DAS HISTORINHAS Agora é a minha vez de contar uma história. Vamos lá? Diz Anjinho. Sabe que uma das coisas que impede a gente de realizar os nossos sonhos é o TERRÍVEL MONSTRO DAS HISTORINHAS? A gente chama de historinhas as justificativas e as desculpas que damos por não termos feito o que deveríamos. Será que o pessoal do bairro também passa por isso? Anjinho vê Magali, Aninha, Dorinha e Mônica conversando. Ei Magali, você já terminou de ler o livro para o nosso encontro de sábado no clube? Aninha pergunta. Ainda não, mas vou acabar. Eu estava muito ocupada esses dias. As tarefas da escola me deixaram bem cansada para ler. Magali inventa uma desculpa rapidinho. Perceberam como ela arrumou uma desculpa por não ter terminado o livro? Diz Anjinho de longe. Em seguida, Anjinho vê o Cebolinha tentando aprender a andar de skate sozinho. Esse negócio é muito fácil. Eu só não tento mais porque acho chato. Não preciso de ajuda de ninguém. Não quero aprender. Não preciso disso. Vou voltar para casa. O Cebolinha é tão orgulhoso que não quer pedir ajuda. Então fica inventando desculpas para não aprender a andar de skate. Anjinho observa de longe e lamenta. Um pouco adiante, dois amigos conversam. Cascão, você já terminou a sua parte? Precisamos entregar em dois dias. Xaveco alerta o amigo. Estou quase acabando. Bem no finalzinho mesmo. É que ontem passou um filme que eu adoro e deixei para terminar o trabalho depois. Ai, ai, Cascão. O monstro das historinhas está agindo aí também. Anjinho afastado do grupo, dispensativo. E quase finalizando seu passeio pelo bairro do Limoeiro, Anjinho avista Mônica. Ah, eu prometi separar uns brinquedos e umas roupas para doar, mas estou com tanto sono. Acho que não tem problema fazer isso depois de uma sonequinha, né? Diz Mônica. Ai, ai, essas desculpinhas. Reflete Anjinho. Ao final, após ver todas essas histórias da turminha, o Anjinho chama todo mundo para contar sobre o que observou durante o dia. Vocês todos estão sendo atacados pelo monstro das historinhas. Isso significa que ficam inventando desculpas e motivos para não fazerem tarefas ou superar desafios. Na verdade, isso só faz mal para vocês e para as pessoas ao seu redor. Devemos cumprir nossos objetivos todos os dias, desde os pequenos até os grandiosos e sonhadores. Uma vez, um escritor muito legal disse a seguinte frase. Tem superpoderes quem age certo e na hora certa. Então, que tal sermos todos super-heróis dos nossos sonhos? Em seguida, a turminha toda concorda e sai imaginando os próximos passos. A turminha toda concorda